Boa noite. Boa noite. Número de casos de dengue sobe em São Paulo. São dezenas de novos registros da doença por dia. Na saída para o feriado, paulistanos enfrentam quilômetros de congestionamentos nas rodovias. Na celebração da sexta-feira santa no Vaticano, o Papa afirma que a cobiça dos homens é a causa da injustiça social. O corpo do escritor Gabriel Garcia Martins será cremado em cerimônia particular no México. Começa a retirada de ingressos para a Copa do Mundo em 10 cidades-sede. E no quadro Cara de São Paulo, a história da família de culto que segue as tradições culinárias trazidas da Itália. Registro de casos de dengue em São Paulo, neste ano, já aponta aumento de quase 70% em comparação com o mesmo período do ano passado. A maioria dos casos se concentra na zona oeste, sobretudo no Jaguaré. O acúmulo de água e lixo ajuda na propagação da doença. Antônio conta que quase não conseguia levantar da cama. Me deu dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor nos olhos e fraqueza, muita fraqueza mesmo. O vizinho dele também ficou doente. Fiquei 10 dias ruim mesmo, dores no corpo, dor de cabeça, diarreia. Começou a aparecer alergia no corpo devido à dengue também. Eles moram no Jaguaré, na Zona Oeste, bairro campeão em número de casos de dengue em São Paulo. Quase 400 pessoas ficaram doentes só neste ano. Foi onde houve a primeira morte há duas semanas. Um menino de seis anos. Perto da casa onde ele morava, uma montanha de lixo na rua serve de criadouro para o mosquito. A prefeitura manda tirar de vez em quando. Mas assim que tira, o pessoal fica jogando muita coisa, quebra coisa, fica jogando coisa, daqui a pouco está cheio de novo. Está cheio de lixo, sempre eles tiram, mas com dois, três dias aí fica desse jeito de novo. Junta a água. Aí junta a água, né? E a gente fica preocupado. Bairros da Zona Oeste são os que registram a maior incidência de dengue. A maioria das pessoas que ficaram doentes mora, além de no Jaguaré, também no Rio Pequeno e na Lapa. No limite com o Osasco, esse depósito de carros apreendidos preocupa os moradores. Numa carcaça abandonada na rua, o ambiente ideal para o mosquito se reproduzir. O surto da doença mobilizou as autoridades, que têm promovido ações para combater a dengue, que continua avançando. Só aqui no Jaguaré, 63 pessoas ficaram doentes na última semana. Aliás, foi o período do ano em que a doença mais cresceu na cidade de São Paulo, que registrou em sete dias quase 800 novos casos. De acordo com o último balanço da Prefeitura, em três meses e meio, já são 2.538 casos. Quase a mesma quantidade registrada no ano passado inteiro. Todo mundo precisa ter consciência e manter o seu jardim limpo, a sua casa muito limpa, não manter focos de lixo. Eu mantenho a minha casa limpa, mas se meu vizinho não mantém, aí isso vai proliferar. Então, todo mundo vai ser vítima desse mosquito. Quem resolveu viajar hoje, feriado de sexta-feira santa, encontrou as rodoviárias lotadas. No terminal rodoviário do Tietê, muitos deixaram para comprar as passagens de última hora e enfrentaram longas filas. Até parece a rua 25 de março, mas é o terminal rodoviário do Tietê, no feriado da sexta-feira da Paixão. E Paixão foi o que ninguém teve por essas filas para comprar as passagens. Você viu que você está praticamente no fim da fila aqui, uma fila grande, hein? Você acha que vai ter passagem ainda? Ah, não sei. Eu espero que sim. Se não tiver, né? O que eu posso fazer? Mas eu espero que sim. Estou ansiosa. A empresa que administra as rodoviárias do Tietê, Barra Funda e Jabaquara, diz que até o dia 22, 722 mil pessoas vão passar pelos terminais. Os destinos mais procurados são Curitiba, Sul de Minas, Rio de Janeiro e todo o estado de São Paulo, principalmente o litoral. Enquanto esperavam o horário da viagem, os passageiros descansaram como puderam. Muitos no chão mesmo. E do lado de fora do terminal, congestionamento de veículos para deixar e buscar pessoas. A gente sabe que vai passar uma tremenda dor de cabeça, mas tem que visitar os parentes, tem jeito, tem que aproveitar esse momento, né? Denis veio do Rio de Janeiro. Foram seis longas horas de viagem. Muito cheio, muita gente, crianças chorando dentro do ônibus. A gente acaba ficando um pouquinho estressado. Não descansa. Não, não, não. A gente não vê a hora de chegar logo no destino para poder relaxar um pouco. Todo estresse, no final, tudo vale a pena, né? Olha a quantidade de bagagem do Robson, que vai para a Bahia. Quantos dias vai ficar por lá, ele ainda não sabe. Tudo isso de bagagem? Eu, meu pai e minha mãe. Sabe quantos dias vai ficar lá? Eu não sei nem se eu vou voltar. Se ficar bom, eu fico lá. Se não ficar bom... Que beleza, hein? Tá bom demais, né? É um presente para mim. Já no aeroporto de Congonhas, a situação era mais tranquila. O movimento de quinta-feira, que foi 32% maior do que o normal, não se repetiu. A Infraero calcula que até o dia 22, circulem aqui no aeroporto de Congonhas, entre embarques e desembarques, mais de 280 mil passageiros. Salomão preferiu viajar de avião com a família do que pegar estrada de carro. As vias de São Paulo, hoje em dia, você não tem condição de fazer uma viagem. Se você vai em um rodoviário agora, você vai demorar para o litoral de São Paulo, 5, 6 horas. Se numa viagem, você demoraria uma hora e meia. Donizete vai com a família para Brasília, no casamento do filho. Ele é o retrato da nova classe média brasileira. Depois de anos, vai realizar um desejo. É uma experiência nova, né? Nunca viajou esse de avião, né? Primeira vez, né? Então, acho que pra mim é uma novidade. Porém, passar o tempo no aeroporto de Congonhas pode não ser bom para o bolso. Um cafezinho custa R$ 4,50, mas a espera é por uma boa causa. Estou esperando minha filha e faz um bom tempinho que eu não a vejo, então a gente está aqui na ansiedade esperando ela. Pra esperar a família, vai pagar caro nesse cafezinho. É, mas pra esperar a família vale a pena. E os paulistanos que ficaram por aqui, turistas, aproveitaram a manhã desta sexta-feira para passear e fazer compras no mercado municipal de São Paulo. Só nesta semana, 30 mil pessoas passaram diariamente pelo Mercadão, movimento 10% maior que no mesmo período do ano passado, segundo a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal Paulistano. O protagonista de vendas, como toda Páscoa, é o bacalhau. E como acontece sempre, ainda tinha muito atrasadinho correndo atrás da iguaria típica desta sexta-feira da paixão. E não é para menos. O preço médio do peixe no Mercadão está até 20% menor que no ano passado, segundo a Supervisão Geral de Abastecimento de São Paulo. Moradores de rua encenaram hoje de manhã a Via Sacra nas ruas do centro de São Paulo. A Via Sacra da Arquidiocese de São Paulo foi dividida em quatro atos e começou na Praça do Patriarca com a Condenação de Cristo. A iniciativa é organizada há mais de 30 anos pela Pastoral do Povo de Rua. Várias regiões do mundo celebraram hoje a Sexta-feira Santa. No Vaticano, o Papa Francisco deitou no chão em momento de penitência. O sermão foi feito pelo Frei Raniero Cantalamessa. E essa é uma das únicas situações no ano em que o Papa assiste a pregação de outro eclesiástico. Em seu discurso, Cantalamessa falou sobre Judas Iscariote, que traiu Jesus por 30 moedas de prata e afirmou que o mal da sociedade está na ânsia por dinheiro. Na celebração, o Papa Francisco afirmou que a cobiça dos homens é a causa da injustiça social. Em Jerusalém, milhares de pessoas saíram às ruas para encenar a caminhada de Jesus até a crucificação. Os fiéis percorreram o trajeto que acredita-se que Jesus tenha feito há cerca de dois mil anos. Eles carregavam cruzes e repetiam versículos que narram a passagem bíblica. Nas Filipinas, centenas acompanharam procissão que também recriou o episódio bíblico. O país é a única nação asiática com maioria católica, cerca de 80% da população. Receitas trazidas da Itália no século XIX. A história da família de conto é também a história da empresa. A quarta geração de conto no Brasil segue o ofício de agradar o paladar no bairro da Moca. Tradições e sabores que são cara de São Paulo. Uma receita que faz sucesso há anos. Típica da Itália e daqui também. Onde o estilo artesanal dá o sabor da tradição. Na cozinha da família de conto sai paretone o ano todo. Nós temos uma máquina para fazer a massa e para pesar. O resto é tudo artesanal. Então você tem condição de pôr um carinho, uma coisa diferente. Eu acho que é isso. Agora nós vamos experimentar um pedacinho de panetone. Vocês não estranhem a forma como nós vamos partir de panetone. Mas a forma mais gostosa de experimentar panetone é assim. Essa história começou em 1878 por acaso. Foi um engano. O patriarca da família, o seu Donato, saiu da Itália com destino a Montevideo, no Uruguai. Só que ele errou o porto e desceu em Santos. Para a nossa sorte, ele resolveu ficar por aqui mesmo e abriu uma das primeiras padarias de São Paulo e também uma das fábricas de panetone mais antigas da América Latina. Ele abriu a primeira padaria na Rua Visconde de Parnaíba, que é aqui na Moca, é muito próximo daqui. Gostou tanto do negócio. O negócio foi tão próspero que ele comprou um terreno um ou dois anos depois e construiu o que ele desejava, seu casarão para abrigar toda a família e a padaria. Era um sobrado, né? Então embaixo funcionaria a padaria e no andar de cima ele abrigaria toda a família. O bisavô de Marco precisou voltar para a Itália por motivos pessoais. Nunca mais retornou ao Brasil. Mas passou o sonho da padaria na Moca para os filhos. Um dos irmãos mais velhos lidera esse movimento aí e eles resolvem então seguir a orientação do pai. Então eles vêm para cá em 1934, no finalzinho do ano. Em 1935, exatamente no dia 14 de março, a gente marca essa data simbólica, né? Eles reacendem o forno, então deixado pelo pai muitos anos antes, voltando à atividade de padeiros. Nem por isso a trajetória foi fácil. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, mais um desafio daqueles. Existiu o racionamento de vários itens, né? Para a gente o mais importante era o da farinha de trigo. A gente chegou, em função do racionamento, a moer o macarrão para usar aquela farinha para fazer pão. Entre mais de 800 produtos, fica difícil escolher um só. Irresistível qualquer massa. O salpicão de frango deles, maravilha. As lasanhas. Só de lasanha são mais de 500 quilos por mês. As coxinhas, 32 mil. E que tal, então, os doces? 5 mil por semana. Começou como padaria e agora uma outra novidade é abrir uma loja no shopping, que é uma coisa que a gente nunca pensou que poderia acontecer. Tradição de comida associada à tradição do bairro. É gostinho de moca. Eu gosto de estar na moca. Eu acho que não teria graça estar em outro lugar, entendeu? E se depender da mais nova de Continho, a Júlia de oito meses de vida, a história de seu donato ainda vai ser contada muitas vezes. O paulistano que ficou na capital durante este feriado prolongado deve aproveitar o tempo ensolarado até amanhã, pois no domingo de Páscoa a chuva volta. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. O sábado terá chuva em todas as regiões brasileiras. Tempo firme, sem uma gota de chuva, apenas em parte do sudeste, no sul gaúcho, norte de Goiás e no interior do nordeste. O ar seco ganha força sobre o sudeste, deixando o tempo aberto. Faz sol e calor, mas à tarde podem ocorrer pancadas rápidas, isoladas de chuva, no oeste de São Paulo, no norte do Rio, no Espírito Santo e também na Grande BH. No sul gaúcho também não chove, mas nas demais áreas da região a chuva é esperada, principalmente nas Serras Gaúcha e Catarinense. No norte e centro-oeste do Brasil chove várias vezes ao longo do dia, assim como no nordeste, onde o tempo fica firme e seco. Apenas no oeste da Bahia e também no sertão de Pernambuco e da Paraíba. A região sul terá temperaturas amenas amanhã, mas no restante do país faz calor e as máximas podem chegar aos 32 graus em Cuiabá e aos 34 no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, a massa de ar seco que está sobre o estado garante um sábado de sol e seco em quase todas as regiões, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde no sul e oeste paulistas, onde a máxima chega aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Araçatuba. E na faixa leste que inclui a capital e o litoral, o céu fica com poucas nuvens e a umidade do ar fica baixa no período da tarde. Máxima de 31 graus em Campinas e também em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã, sol e calor com máxima de 30 graus. Já no domingo de Páscoa, as nuvens aumentam e pode chover a partir da tarde, máxima de 27. E a segunda-feira, feriado de Tiradentes, o sol aparece intercalado com o período de céu nublado e pode chover a qualquer hora. A máxima cai para os 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Em meio à crise que afeta o abastecimento na Grande São Paulo, a conta de água pode ficar mais cara a partir de maio. Hoje, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia, a Arcesp, autorizou a Sabesp a reajustar a tarifa a partir do dia 11 de maio. O reajuste, se for aplicado, será de 5,4%, mas a Sabesp ainda avalia se vai aplicar o aumento, que poderia ocorrer só em dezembro. A empresa abastece hoje quase 28 milhões de pessoas em 364 municípios do estado. Nesta sexta-feira, o nível do Cantareira se manteve estável, em 12,2% da capacidade. A Prefeitura de Mauá, na Grande São Paulo, oferece oficinas gratuitas de chantala para mães e bebês. A técnica milenar de massagem indiana, indiana ao cacalma e aumenta o vínculo entre a família. O começo é meio desajeitado mesmo. É a primeira vez que essas mães têm contato com a chantala, uma técnica de massagem para bebês e crianças de até 3 anos. Com os dois polenhares, a gente inicia aqui, ó, da testa e vai trazendo. Aos poucos, elas pegam o jeito. O toque parece mais confiante e os bebês percebem a segurança e se acalmam mesmo. Ele ficou bem relaxado. Ele gostou. Ele estava com os pés, ele estava sentindo para fazer mais. Como é que ela chegou aqui hoje? Bem agitada. Como é que ela está agora? Bem calma. O que você achou? A chantala está ajudando a acalmar ela. Os benefícios são diversos, né? Além da criança aumentar o vínculo ali com a mãe, trabalha a articulação, fortalecimento. Com isso, a criança, ela tende a engatinhar mais rápido, né? Também outras questões como cólica, né? Alivia a cólica. Talita já tinha ouvido falar da chantala, mas é a primeira vez que ela faz no Rafael. O bebê de 5 meses dá um trabalhão para dormir à noite e ela espera que a técnica ajude. Ele é meio agitado. Ele acorda às 5h30 da manhã, vai dormir 9h, 9h30 da noite, meia-noite. Para mim, fica difícil. Se puder preparar essa massagem umas 7h30, 8h, você já inicia com o banho ali após a massagem. Com certeza ele vai dormir. Vai ter uma noite bem mais tranquila. Esta é a terceira turma da oficina de chantala que passou a ser oferecida nas unidades básicas de saúde de Mauá, na Grande São Paulo. Aqui na capital, um programa semelhante já está em fase de aprovação. A ideia de Mauá foi dar continuidade a um programa de fisioterapia para gestantes que já existe desde o ano passado. Depois do nascimento, as mães são convidadas a participar das oficinas. E a oficina de chantala termina de uma maneira bem especial com uma demonstração de um banho de ofurô, que na verdade é um banho de balde. E quem vai demonstrar esse banho relaxante é o Miguel, que já está preparado. Vamos lá? O bebê estranha um pouco no começo. O balde parece pequeno, mas depois ele relaxa. Está dando a sensação para o bebê que ele está no útero, né? Essa sensação de conforto. A água tem que estar na temperatura adequada, sempre verificar a temperatura. A mesma temperatura do banho. E o ideal é que a água esteja na altura do ombro do bebê, para não correr risco de sufocamento, né? Ele está bem à vontade. Está gostando. Ele já gosta de banho, agora ele está muito à vontade. Eu acho que ele ficaria a tarde inteira aí. Tem um baldinho em casa? Ainda não, mas eu vou providenciar, porque ele ficou super à vontade. Vida dura essa de bebê. Olha só como o Miguel ficou depois de toda essa tensão. Sobe para 28 o número de vítimas fatais do naufrágio que aconteceu há dois dias na Coreia do Sul. As buscas por sobreviventes continuam e hoje um guindaste chegou ao local do acidente para tentar erguer o barco. A promotoria de justiça sul-coreana pediu a prisão do capitão e de outros dois tripulantes. Eles são acusados de negligência ao abandonar a embarcação antes de garantirem a segurança dos passageiros. Das 470 pessoas a bordo, mais de 200 continuam desaparecidas. E foi encontrado morto o vice-diretor da escola que estava em excursão na balsa. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas se enforcou em uma árvore na parte de trás do colégio. Uma carta foi encontrada junto ao seu corpo que dizia, eu não posso continuar vivo sem saber se meus alunos estão vivos ou não. Centenas de estudantes estavam a bordo e até agora 14 foram dados como mortos. Um forte terremoto atinge o sul do México e assusta os moradores da capital. O terremoto de magnitude 7,2 teve epicentro na região de Acapulco, a 270 quilômetros da cidade do México. Mas o tremor apavorou os moradores da capital em meio às comemorações da Sexta-feira Santa. As pessoas foram obrigadas a sair das casas e dos prédios de apartamentos. Elas contam que os objetos caíram das prateleiras e muitos ficaram sem energia elétrica. Eram quase nove e meia da manhã, quando o apresentador da televisão passou a narrar que o tremor ficava mais forte. Não há relato de vítimas nem de danos graves. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, completa um ano no poder com um país dividido politicamente, inflação e criminalidade em alta. Nicolás Maduro se tornou sucessor de Hugo Chávez em eleição duvidosa, com uma diferença de apenas um ponto e meio sobre o líder opositor Henrique Capriles. A taxa anual da inflação chegou a 57% em fevereiro, em meio aos protestos violentos nas ruas. Pelo menos 40 pessoas já morreram nos confrontos. A população reclama da falta de bens de primeira necessidade. Chega a faltar alimentos e até papel higiênico. Há pouco mais de um mês, quando a opinião pública criticou Maduro pela força excessiva utilizada nas manifestações, ele disse que podiam chamá-lo de ditador, que ele não se importa. O corpo de Gabriel Garcia Marques será cremado em cerimônia particular no México. O comunicado foi feito pela família do escritor. O público poderá prestar suas homenagens a Garcia Marques na segunda-feira, durante cerimônia no Palácio de Belas Artes, na cidade do México. A família ainda espera que o corpo seja levado de volta para sua terra natal, na Colômbia. Gabo, como também era conhecido, foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e um dos maiores escritores da América Latina. No início do mês, ele foi internado para tratar infecções pulmonares e urinária e as complicações do mal de Alzheimer. Além disso, lutava contra o câncer no sistema linfático desde 1999. O escritor recebeu alta por causa da idade já avançada. Gabriel Garcia Marques faleceu poucos dias depois, aos 87 anos. Agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Música de qualidade na cidade. Pixinguinha será mais uma vez homenageado na semana em que se comemora o Dio Nacional do Choro. Afinal, é o patrono do estilo musical e nunca foi superado como intérprete. A data é 23 de abril, quarta-feira, mas o Instituto Moreira Salles, a imprensa oficial do Estado e o SESC têm programação para três dias. De terça a quinta-feira, o SESC Vila Mariana apresentará outras pautas, Pixinguinha em Concerto, seleção de arranjos originais do maestro, executados por uma formação de 30 músicos, a Orquestra Pixinguinha na pauta, com Nailor Proveta como solista. Os concertos marcam o lançamento de duas caixas de partituras elaboradas pelo músico, Pixinguinha Outras Pautas e o Carnaval de Pixinguinha. As caixas, uma com 44 arranjos e outra com 25, contém composições suas, incluindo clássicos como Carinhoso e Lamento, arranjos feitos para músicas de compositores como Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Senhor, Donga e João da Baiana, e temas de tradição popular orquestrados. As duas trazem livretos especiais com conteúdo sobre as composições e os arranjos, e focam na produção de Pixinguinha para o programa da Rádio Tupi, comandado pelo lendário Almirante, entre 1947 e 1952. O trabalho é uma sequência da publicação Pixinguinha na pauta, de 2010, que tem o selo do IMS e da imprensa oficial. Mais música no Teatro Bradesco, na Pompeia. Trata-se do musical Nas Alturas, premiado na Broadway, com quatro Tony Awards. Do original In the Heights, criado por Lin Manuel Miranda, o musical, que estreou em 2008, foca na comunidade latina que vive em Washington Heights, na periferia de Nova York, onde sempre é festa e onde se ouve hip-hop, salsa, merengue e soul music. O texto foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2009. O elenco tem quase 30 atores, cantores, bailarinos, dirigidos por André Dias, dançando as coreografias originais de Andy Blankenbüller, até 25 de maio. E a OZESP, comandada pelo maestro Isaac Karabischewski, apresenta na semana que vem, concerto com sotaque totalmente russo. Na primeira parte, o pianista moscovita Nikolai Lugansky sola o concerto nº 3 de Rachmaninov para piano e orquestra. Na segunda parte, a orquestra interpreta a Sinfonia nº 1, Sonhos de Inverno, de Tchaikovsky. São três apresentações de quinta a sábado. E no domingo de manhã, a OZESP apresenta apenas a sinfonia. Boa noite. Foi enterrado nesta manhã o corpo do empresário Henry Maksud. Ele morreu ontem em São Paulo, aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. O empresário era proprietário do tradicional hotel Maksud Plaza, localizado na região da Avenida Paulista. Natural de Akidauana, no Mato Grosso do Sul, Henry Maksud mudou-se para São Paulo aos 15 anos para estudar. Formou-se em engenharia fundando a Hidroservice, empresa que foi responsável pelos projetos dos aeroportos Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e Eduardo Gomes, de Manaus. Foi dono da revista Visão e apresentador de um programa de TV. Em 1979, inaugurou o Maksud Plaza, um dos mais antigos hotéis cinco estrelas de São Paulo, Com 25 andares, 372 quartos, 44 suítes principais e cerca de 350 funcionários, o Maksud hospedou estrelas como Frank Sinatra, Mick Jagger e Ozzy Osbourne. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E começou hoje a retirada de ingressos para a Copa do Mundo em 10 cidades-sedes, né Celso? O Sr. Estela teve gente que saiu de casa muito cedo, com a preocupação de pegar uma fila muito longa. Mas o movimento nos postos de retirada foi tranquilo. Em São Paulo, o primeiro a chegar foi seu Edilson. Esperou cinco horas, até começar a entrega dos tão disputados ingressos da Copa do Mundo no Brasil. Eu cheguei aqui sete horas da manhã para pegar esses ingressos. Eu tenho seis ingressos comprados para assistir seis jogos. Todo mundo ansioso, querendo logo os bilhetes concorridos, como os da semifinal ou os do jogo de abertura aqui em São Paulo, entre Brasil e Croácia. Como conseguiu essa família? Já o Guilherme vai acompanhar uma partida menos cobiçada. Gosta do Marfim e Japão no Recife. Mas ele não quis esperar para ter os ingressos logo em mãos. Em mãos e eu acho que eu não vou desgrudar dele tão cedo. No Rio de Janeiro foi tranquilo. Difícil é segurar a alegria de quem vai ver de pertinho os astros da bola. Quem gosta do Real Madrid vai ver Cristiano Ronaldo. Os centros de distribuição de ingressos da FIFA começaram a funcionar hoje em 10 das 12 cidades-sedes do Mundial. Mas os consumidores de Porto Alegre e de Brasília não tiveram esse atendimento que está previsto para começar somente no início de maio. Para quem optou em receber o bilhete em casa, a FIFA ainda não definiu a data exata que vai começar a fazer essa distribuição, mas promete que seja no início do mês que vem. Durante as três primeiras semanas, os ingressos estarão disponíveis ao público somente de sexta a domingo. Mais próximo a Copa, o serviço vai funcionar todos os dias. Em São Paulo, o único ponto de distribuição é no ginásio do Ibirapuera. O bilhete para os Jogos do Mundial tem 10 informações para facilitar o entendimento do torcedor, que vão desde a chegada do espectador ao estádio até a identificação do assento. Para quem já pegou o seu, agora é contagem regressiva. Registrei e agora vou ligar para minha filha para dizer para ela que eu já estou com ingresso. E neste fim de semana, começa a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com nenhuma equipe exibindo um futebol muito superior às outras, a disputa pela taça promete ser equilibrada rodada a rodada. A competição terá o mesmo regulamento dos anos anteriores e será disputada através do sistema de pontos corridos. Da região sul do país, vem as equipes do Grêmio, Internacional, Criciúma, Figueirense, Chapecoense, Coritiba e Atlético Paranaense. Pelo sudeste, nove clubes participarão do torneio. Em Minas Gerais, o Cruzeiro atual detentor do título do brasileiro e o Atlético Mineiro, vencedor da última Libertadores da América, entram como favoritos ao caneco. São Paulo, mais uma vez, será o estado com o maior número de representantes. Serão quatro agremiações. Corinthians, Palmeiras, Santos e o Tricolor Paulista. A Lusa até conseguiu na Justiça Comum uma liminar para permanecer na divisão de elite do futebol nacional. Mas a CBF recorreu e caçou a decisão da 43ª Vara Cível de São Paulo. Com isso, o Rio de Janeiro segue com três clubes na competição. O Fluminense do artilheiro Fred, o Botafogo e o Flamengo, que corria o risco de ser rebaixado com a ascensão da portuguesa. Do Nordeste, Bahia, Vitória e Esporte, recém promovido a primeira divisão, também participam do campeonato deste ano. A região Centro-Oeste, que conta apenas com um esmeraldino no torneio, é a unidade com o menor número de equipes na competição de 2014. E as brigas judiciais que envolveram a CBF nos últimos dias, Celso, como ficaram, hein? As ações da Justiça colocaram o ICAS e a portuguesa na primeira divisão, mas a CBF não alterou a tabela, nem assinou com o plano B. E se nada mudar nas próximas horas, esses serão os jogos da primeira rodada do Brasileirão. Amanhã, às seis e meia da noite, o Fluminense recebe o Figueirense no Maracanã. No mesmo horário, o Internacional enfrenta o Vitória, no Beira Rio. E às nove, o caçula Chapecoense encara o Coritiba, na Arena Condá. No domingo, às quatro da tarde, o Corinthians visita o Atlético Mineiro, em Uberlândia. O Atlético Paranaense tem encontro com o Grêmio, no Orlando Scarpelli, em Floripa. No estádio do Morumbi, o São Paulo começa o campeonato contra o Botafogo. E o atual campeão cruzeiro vai até a Fonte Nova pegar o Bahia. Às seis e meia da noite, o Santos tem compromisso com o esporte, na Vila Belmiro. O Flamengo tem pela frente a equipe do Goiás, no Mané Garrincha, em Brasília. E fechando a rodada, o Palmeiras visita o Criciúma, no Heriberto Ilse. Celso, e a portuguesa tem uma liminar que garante ela na Série A, né? É, o torcedor ganha na Justiça, uma liminar que coloca a portuguesa na Série A. Portanto, a portuguesa não deveria fazer a estreia daqui a pouquinho, sete e meia, instantes, né? Contra o Joinville. É meio confuso, né? Pois é. Mas o presidente da portuguesa disse que vai jogar mesmo assim. A CBF não se manifestou, ou seja, a portuguesa está contrariando a lei. A lei coloca a portuguesa na Série A e a portuguesa insiste em jogar na Série B. É estranho, né? Mesmo a portuguesa que até pouco tempo atrás entrou na Justiça pleiteando o lugar na Série A. O que será que aconteceu para os dirigentes da Lusa mudarem de ideia assim tão rapidamente? De qualquer forma, é um campeonato que começa tumultuado por essas questões da Justiça e totalmente fora de contexto, né? Nove rodadas, depois para para a Copa do Mundo, volta só depois a Copa do Mundo. Muita confusão. Esse é o principal campeonato do país. Infelizmente, é maltratado. Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians tenta recuperar a autoestima no Brasileirão, né, Celso? É, se passaram três semanas, uma certa ressaca e agora o time volta à luta por dias melhores. Mas Mano Menezes tem problemas para escalar a equipe que enfrenta o Atlético Mineiro. No próximo domingo, começa o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, que já tem em sua galeria cinco títulos. Mas o técnico do timão corre atrás de seu primeiro. E Mano Menezes não esconde o desejo dessa conquista. É lógico que um técnico precisa ter vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro, o principal campeonato do país. Muito mais o técnico que dirige o Corinthians, né, que tem essa sede de vitórias, que seu torcedor também tem. Então essa é uma responsabilidade que temos que ter em cada temporada. Sempre nos colocar entre os primeiros, porque só assim podemos estar próximos de ganhar e de conquistar algo. Em busca desse objetivo, Mano ainda não tem o elenco definido para a temporada. O técnico do timão ainda sonha com a contratação de um atacante. Mas faz questão também de mostrar satisfação com o elenco que vai iniciar o Campeonato Nacional. Estou muito contente com essas minhas opções. São grandes jogadores. Malcom ainda é uma promessa. Luciano chegou e vem confirmando isso dentro do campo. Então não temos uma emergência de sair correndo e contratar por contratar. Para a estreia de domingo contra o Atlético Mineiro em Uberlândia, Renato Augusto com dores no joelho direito é a dúvida do treinador. Renato só esteve ausente ontem, reagiu bem ao treinamento, está relacionado para o jogo. E amanhã certamente vamos avaliar se também inicia ou se entra no decorrer dele em função da competição mesmo. Pensamos que será um jogo muito forte e deve iniciar a partida todos aqueles que estiverem em uma condição melhor. Se Renato estiver, inicia ele. Luciano, que está com a seleção brasileira sub-20, não treinou nos últimos dias pelo timão. Mas Mano espera contar com ele no próximo domingo. Vai para o jogo domingo sim. Vamos definir se ele inicia ou se fica para um segundo momento, exatamente em função dessa ausência. Salvo algum problema de última hora, o Corinthians terá na estreia do Campeonato Brasileiro, Cássio no gol, Fagner, Gil, Kleber e Fábio Santos, no meio campo, Ralf, Guilherme, Renato Augusto ou então Danilo e Jadson, no ataque, Romarinho e Luciano. E aí, Celso, o Corinthians vai conseguir recuperar essa autoestima? É provável, mas não está entre os favoritos. A propósito, nenhum clube de São Paulo figura entre os favoritos para a conquista do título. Nem de São Paulo, nem do Rio. E de Minas? Então, Cruzeiro e Atlético são sérios candidatos, assim como o Grêmio Internacional no Rio Grande do Sul. E já lá na Inglaterra, um dos clubes mais tradicionais do país visse a expectativa de quebra de um jejum de títulos que dura mais de duas décadas. Aliás, ele vive uma expectativa, né? O Liverpool já foi o maior vencedor da Inglaterra. Hoje, o segundo clube com mais títulos, esperado apenas pelo Manchester United. Isso porque não conquista o Campeonato Nacional há 24 anos. Mas nessa temporada, parece que o jejum vai chegar finalmente. Vai chegar ao fim. Faltando quatro rodadas, o Liverpool só depende de si para conquistar a tão sonhada taça. Na ponta da tabela, o Liverpool tem mais quatro jogos. Apenas quatro joguinhos para conquistar a Premier League pela primeira vez na história do clube. A equipe está com 77 pontos, dois a mais que o Chelsea, principal concorrente à taça. E neste período de definição do campeonato, a pressão em cima dos Reds tem aumentado. O problema é que o técnico Brandon Rogers tem que se virar para resolver. É bastante simples para mim. Tem um bando de jogadores incríveis aqui que trabalham focados, incansavelmente, todos os dias para fazer o que estão fazendo. Claro que esta fase pode trazer algum estresse, mas temos que saber transformar isso em motivação. Essa semana foi emblemática em relação a isso. Diante das circunstâncias mais estressantes, você tem que lutar e usá-las como um fator determinante para o sucesso, disse Rogers. O treinador também comentou as palavras de Steven Gerrard depois da partida contra o Manchester City no último domingo. Foi ótima a atitude do Steve de juntar os jogadores e dizer, é o próximo jogo, é o próximo jogo. Todos sabem o que eu penso dele e a importância que ele tem para nós. Ele realmente é um jogador altruísta e lidera a tropa como ninguém. É uma figura maravilhosa para este clube e a mensagem que ele passou foi a que tentamos transmitir durante toda a temporada, concluiu o comandante do Liverpool. Fórmula 1, a Mercedes de Lewis Hamilton brilhou mais uma vez na China. Estela não teve para ninguém no segundo dia de treinos livres no circuito chinês. Hamilton foi o mais rápido, mas Fernando Alonso surpreendeu com o segundo melhor tempo. No segundo dia de treinos para o grande prêmio da China, mais uma vez uma Mercedes fechou na primeira colocação. Lewis Hamilton fez o melhor tempo da segunda sessão, fechando a volta em 1 minuto e 38 segundos e 315 milésimos. Mas o circuito de Xangai promete a recuperação de outra equipe. A presença do novo chefe da Ferrari, o italiano Marco Mattiasi, parece ter feito bem a escuderia. Mattiasi, que chegou para substituir Stefano Domenicali, viu Fernando Alonso andar bem e fechar a sessão na segunda colocação apenas 141 milésimos atrás de Hamilton. Promessa de termos no domingo uma corrida mais disputada. Nico Rosberg, companheiro de Hamilton, ficou em terceiro, enquanto que os carros da RBR fecharam o top 5 com Daniel Ricciardo em quarto e Sebastian Vettel em quinto. O brasileiro Felipe Massa andou bem com a Williams, fazendo o sexto melhor tempo, muito superior ao companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, apenas o 14º tempo do dia. O treino classificatório que define o grid de largada acontece na madrugada deste sábado, às 3 horas da manhã, horário de Brasília. Que o Felipe Massa tenha a melhor sorte. Celso, muito obrigada, uma feliz Páscoa para você e um bom fim de semana. Para você também, obrigado. E é com você, Gabriel. Suprema Corte de Nova Iorque, nos Estados Unidos, rejeita novo pedido do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, de anulação do processo que decretou a prisão dele e do filho Flávio Maluf. A promotoria americana acusa os dois de manterem 11 milhões de dólares em conta bancária no país. De acordo com a acusação, o valor seria apenas uma pequena parte do que teria sido desviado através de fraudes em grandes obras viárias da cidade de São Paulo, quando Maluf foi prefeito da capital, entre 1993 e 1996. O deputado afirma que não tem e nunca teve dinheiro no exterior. Após esta ação da promotoria americana, o nome de Maluf passou a constar na lista dos mais procurados da Interpol, organismo que reúne polícias de aproximadamente 200 países. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli. As oscilações na decisão de renúncia do deputado André Vargas colocaram o Conselho de Ética da Câmara Federal no centro da arena política, expondo critérios do julgamento de um parlamentar por seus próprios pares. Hoje, eu entrevisto o deputado federal Ricardo Isar Júnior, que é o presidente do Conselho de Ética da Câmara Federal. Deputado, obrigado por estar aqui. Deputado, eu gostaria muito que o senhor já começasse nos esclarecendo, porque com essa ida e vinda na decisão do deputado André Vargas, ele acabou decidindo, desistindo de renunciar, como ele havia... Por enquanto. É, é, anunciado. Porque parece que ele entendeu que seria uma renúncia inócua, uma vez que o senhor já havia declarado que, mesmo renunciando ao mandato, o processo no Conselho de Ética prosseguiria. E aí, com a possível, se condenado, perda dos direitos políticos, etc. Por que é que um processo no Conselho de Ética prossegue quando o mandato não existe mais? Caso, no caso, do deputado renunciar. É, porque hoje existe essa nova lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa nova, né, que é uma lei nova, ela coloca da seguinte forma, que o deputado parlamentar, ele tem um prazo de até o início da apresentação, da representação, para renunciar. Após disso, se ele renunciar, ele já fica dentro da lei da ficha limpa. Então, ele já se torna inelegível. Então, para ele, se ele renunciar agora, como o processo já está instaurado, ele vai continuar e vai permanecer inelegível. Agora, nós temos um regimento interno dentro da casa que tem que ser seguido. A partir do momento que é instaurado o processo, ele precisa ser terminado. E é isso que a gente está fazendo. Independente da renúncia dele ou não, nós vamos continuar o processo até o final. Então, qual que é o efeito prático dele não renunciar? É o efeito prático dele não renunciar? Não renunciar. Então, eu, na verdade, até eu fico confuso, porque se ele renunciar hoje, ele ganharia um privilégio, que sairia do Supremo Tribunal e passaria para o Tribunal Regional do Paraná o processo judicial dele. Agora, dentro da casa não tem vantagem nenhuma, porque o processo do Conselho vai até o final. Então, talvez a vantagem dele renunciar é para mostrar como a gente vota um parecer preliminar antes, porque o Conselho de Ética, ele funciona assim, o relator, ele faz um parecer preliminar para ser aprovado pelo colegiado. Esse parecer preliminar, ele só pode ser baseado em cima do que vem escrito na representação, não pode ouvir oitivas, testemunhas, provas, só o que está na representação, que essa, no caso, é baseada em cima de reportagens, de jornal, de revista. E dali, o relator faz um relatório, admite ou não a continuidade do processo. Talvez a renúncia dele é para convencer o colegiado de que, como ele já renunciou, não tem por que continuar o processo. Então, é esse que é o nosso receio. Sensibilizar os pares. Sensibilizar os pares, dizendo, ó, para que um processo que vai pedir uma cassação se já não existe mais mandato? Eu vi a sua fala logo, o senhor não assumiu, o senhor fez uma referência que no Conselho de Ética, eu estou falando, assumiu a presidência do Conselho de Ética, que o senhor queria acabar com os tais relatórios preliminares. Porque o senhor entendia que, no fim, esses relatórios acabavam aí, levando para a gaveta, arquivavam e a coisa não andava. É o que mais ajuda. E o senhor quer, porque ajuda. E o senhor acha que é preciso ir até o fim, exatamente para a preservação da imagem da instituição e dos próprios parlamentares. Exatamente. A instituição tem uma imagem, precisa ser preservada. Se há uma denúncia, ela tem que ser investigada até o final. O senhor conseguiu acabar com esses relatórios já? Já, está difícil. Não, está difícil, mas já está perto. Agora, existe um projeto de resolução tramitando na Casa, o relator é o deputado Marcos Rogério, já está pronto o relatório dele, deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que exatamente diz isso, que acaba o relatório preliminar. Porque eu acho que é bom até para quem está sendo representado. Ele vai ter o direito de participar dos processos, das sessões, se defender, trazer testemunhas de defesa. Então, se ela é pessoa inocente, ela vai ter amplo direito de defesa e de esclarecer os fatos. Mas se não for, nós vamos ter direito também de investigar e ver o que aconteceu de errado. Por isso que esse relatório preliminar precisa acabar o mais rápido possível, para todo o processo, toda a suspeita ser investigada. O senhor defendeu a independência do Conselho de Ética e falou, nessa ocasião, o senhor teve uma frase muito interessante, que o senhor disse que tinha momentos em que o senhor tinha até vergonha de ser parlamentar, ser reconhecido como parlamentar, considerando as acusações e muita manobra, muita coisa que... Lá, nós estamos numa época de enxurrada de denúncias e está muito evidente a articulação política naquilo que popularmente se chama de operação abafo. Isso não só em caso que vai parar no Conselho de Ética, mas também quando é para instalação de CPI, isso aí está muito evidente no caso dessa proposição de CPI da Petrobras, tanto situação como oposição. Existe toda uma manobra política. Ultimamente, o senhor está nessa fase de sentir-se envergonhado? Não, sem dúvida. Eu acho que a classe política está muito desacreditada no Brasil. Eu acho que... Você acompanhou, meu pai também foi presidente do Conselho de Ética, naquela época do mensalão tudo. Eu vi ele muito desacreditado com a decadência, o descrédito de valores do Congresso, porque naquela época o Conselho de Ética pedia a cassação de um parlamentar, ia para o plenário, e o plenário absorvia por causa do voto fechado. Então, quando a gente entrou lá, uma das bandeiras que a gente levantou foi o voto aberto. Participei da frente parlamentar junto com outros deputados e conseguimos essa mudança. Eu acho que já foi um avanço gigantesco. Hoje, eu não tenho dúvida que o que acontecer no Conselho de Ética, o relatório vai ser acompanhado no plenário da Casa. Já é uma grande vitória. Porque lá não é diferente de qualquer outra categoria. Existe corporativismo. Existe mesmo. Então, a gente tem que fazer de tudo para acabar com isso. E eu acho que o voto aberto foi uma grande... O senhor sofre muita pressão? Porque eu me lembro que o senhor falecido pai falou pessoalmente para mim que o nível de tensão estava altíssimo. Na época do escândalo do Mensalão, ele era o presidente do Conselho de Ética, ele sofria muita pressão. O senhor sofre pressão? Lógico, você sofre todo tipo de pressão. Desde a pressão emocional, porque às vezes é um amigo teu, um colega teu que está ali sendo julgado. E você tem que trabalhar como um juiz, com imparcialidade. Tem que ouvir a defesa, mas também deixar claras as provas de acusação. Então, é complicado. Tem a questão emocional. E tem outros tipos de conversa que você tem no corredor que te deixam um pouco na pressão. Mas eu acho que dá para a gente levar isso, dá para saber lidar com isso. Dá, dá para segurar. E eu desejo muito boa sorte. Eu agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. As empresas Parmalat e Líder anunciaram recall em mais de 300 mil caixas de leite das duas marcas. Foi detectada a presença de formol na bebida. Os lotes contaminados foram produzidos na cidade de Guaratinguetá, interior paulista, entre os dias 13 e 14 de fevereiro. Em nota, a LBR, que representa as duas marcas, afirma que os produtos passaram por testes do Ministério da Agricultura e não foram encontradas anormalidades. A LBR colocou à disposição um telefone para clientes tirarem dúvidas sobre a devolução ou troca dos produtos. É o 0800-011-2222. Bombardeio na Síria deixa pelo menos 14 mortos. Vídeos amadores mostram o momento em que um helicóptero lança os explosivos sobre a cidade de Alepo. De acordo com a mídia local, a aeronave pertenceria às Forças Armadas do presidente Bachar Al-Assad. A região é disputada entre rebeldes e exércitos. Em janeiro, na Conferência Genebra 2, foi estabelecido diálogo com o governo. No entanto, as conversas foram suspensas e os atentados voltaram a acontecer. Desde o início da Guerra Civil na Síria, em 2011, mais de 150 mil pessoas morreram. O governo da Ucrânia começa a colocar em prática as medidas do acordo fechado ontem com a Rússia. Na sessão de hoje do Parlamento de Kiev, o primeiro-ministro Arsene Yatsenyuk assegurou que o país vai alixar os manifestantes pró-Rússia que tem protestado na região leste da Ucrânia. Mesmo assim, o ministro das Relações Exteriores afirmou que a operação antiterrorismo vai continuar. A ação tem o objetivo de conter atos de violência de ativistas que são a favor da anexação territorial à Rússia. Pelo menos 12 pessoas morreram vítimas de uma avalanche no Monte Everest. Aproximadamente 50 pessoas estavam no local quando começou o deslizamento. O primeiro a chegar ao topo da maior montanha do mundo foi um alpinista da Nova Zelândia, em 1953. Desde então, 4 mil pessoas completaram a escalada e 240 morreram no trajeto. Abdelazizi Boteflika foi eleito pela quarta vez seguida para exercer o cargo de presidente da Argélia. Ele recebeu 81% dos votos, mas esse foi um dos pleitos com o menor número de eleitores da história do país. Apenas 37% da população foi às urnas. Opositores boicotaram a votação acusando o presidente de fraude. A Constituição do país foi alterada em 2004 para que fosse legítima mais de uma reeleição. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br.jornaldagazeta. Nós voltamos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até cá. Então até lá, uma excelente noite para você. Viaje até a Amazônia com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí